Música O Código Penal Brasileiro Trata em seu texto dos crimes contra a dignidade sexual Nas aulas do Saber Direito nesta semana O advogado e professor Vandelino Cardoso Fala sobre os crimes de estupro Crimes sexuais contra vulneráveis Lenocídio e tráfico de pessoas e casas de prostituição Então não perca, é no Saber Direito Olá, meu nome é Vandelino Nosso tema hoje é direito penal E especificamente dos crimes contra a dignidade sexual E antes de nós abordarmos tecnicamente a matéria O foco da matéria do objeto principal Nós faremos uma breve introdução Acerca dos dispositivos que são de natureza básica Tanto para o Código Penal Quanto para o Código de Processo Penal Artigo 1º Não há crime sem lei anterior que o defina Não apenas sem pré-recominação legal Qual foi o objeto principal do legislador? Por que ele abordou esse tema? Porque ele quis demonstrar que o princípio da reserva legal É uma modalidade de aplicação De que para evitar que haja uma punibilidade A determinados fatos Sem que anteriormente a lei tenha essa previsão Então por isso ele tem esta finalidade Agora para concluir esse dispositivo E para dar esse enfoque básico Vamos ao outro dispositivo Artigo 2º do Código Penal Brasileiro Esse Código Penal É o ordenamento jurídico Que trata de todas as tipificações De toda a natureza Que está descrito O ordenamento jurídico da lei penal brasileira Olha Vamos fazer uma análise sobre esse dispositivo Artigo 2º Ninguém pode ser punido Por fato que a lei posterior Deixa de considerar crime Cessando em virtude dela A execução e os efeitos penais Da sentença condenatória Parágrafo único A lei posterior Que de qualquer modo Favorecer o agente Aplica-se os fatos anteriores Ainda que decididos por sentença condenatória Em trânsito com trânsito em julgado Ou seja É importante nós salientarmos Que esse dispositivo Ele quis transmitir o seguinte Se a legislação Ela verificou Que não há mais necessidade Da manutenção Daquele dispositivo Ele Aquele indivíduo Que teve uma punibilidade Aplicável Em face de um tipo penal Que outrora previsto no Código Penal Ele deixou de ser dispositivo Portanto não há mais essa possibilidade Da aplicabilidade Por quê? Porque senão o legislador Ele estaria extrapolando esta visão Para aplicar uma condição Que não é pertinente Agora Com relação a essa conclusão Desse dispositivo É importante nós salientarmos Que além do Código Penal Nós temos o Código de Processo Penal Que ele visa O exercício Das ações penais em juízo Ou seja O objeto principal É verificar Como conduzir Essas ações em juízo Por quê? Porque senão O legislador O julgador O juiz O promotor O advogado Que fizesse defesa Ou mesmo o advogado De assistência Da acusação Ele poderia conduzir Aquele procedimento De forma que ele achasse Da melhor maneira possível Ou seja De acordo Com as suas pretensões Mesmo do caráter De natureza Do objeto Do julgamento Quanto da forma de defesa Então O objetivo Foi estabelecer Normas para concluir Portanto Nós vamos fazer A conclusão Nós vamos Proceder a leitura Desse dispositivo Para esclarecer Qual a forma Desses dispositivos Em exercício Por favor Vamos analisar Esse dispositivo Do Código de Processo Penal Que trata dessa matéria O artigo segundo A lei processual Penal Aplicar-se-á Desde logo Sem prejuízo Da validade Dos atos Realizados Sob a vigência Da lei anterior Ou seja Qual foi a finalidade A lei processual Vou reiterar A lei processual Penal Aplicar-se-á Desde logo Sem prejuízo Da validade Dos atos Realizados Sob a vigência Da lei anterior Ou seja Qual foi a finalidade Do legislador A manter Esse dispositivo Ou seja Quando nós temos Uma ação penal Em curso Ela já está Mesmo que está Na fase preliminar Ou já está Numa fase já Adiantada Da fase processual Não se justifica Nós mantermos Aquele dispositivo Do código anterior Ou seja Da forma Da legislação Que mantinha Aquele dispositivo Por quê? Porque a lei processual Penal Ela determina O quê? Que seja Aplicado De imediato Agora é importante Nós salientarmos Uma diferença Para os nossos estudantes Que a lei penal E a lei processual penal Tem uma sistemática De aplicabilidade Diferente Ou seja O código penal A lei penal Não se admite A aplicação analógica Ou seja Por exemplo Tem um dispositivo Um determinado dispositivo Que foi julgado Um outro dispositivo Foi julgado Daquela forma Então nós aplicaríamos A analogia Isso não é possível Por quê? Porque senão Violaria um princípio Em que Essa analogia Seria aplicável Para cada situação O que não é possível Mas observa bem Agora vamos para a visão Do código de processo penal O código de processo penal Ele admite A aplicação analógica Em razão Das circunstâncias Por quê? Porque Qual que é essa Diferença básica? Porque o código penal Ele não admite A aplicabilidade Pela sistemática De pena Mas o código De processo penal Ele não tem Essa aplicabilidade De pena Ou seja O fundamento dele É o acompanhamento Do curso inexorável Da sistemática Da aplicabilidade Do curso Da ação penal Então esse é o nosso dispositivo Vamos a um outro dispositivo De natureza processual penal Porque esse dispositivo Ele visa dar mais coerência Com relação a esse aspecto Artigo 3º Do código de processo penal A lei processual penal Admitirá a interpretação extensiva A extensiva e aplicação analógica Bem como suplemento Dos principais Gerais Dos princípios gerais De direito Ou seja Qual foi a finalidade Desse embasamento É o que nós colocamos anteriormente Então Essa base nossa Do artigo 3º Do código de processo penal Estamos demonstrando Enfaticamente Que o código de processo penal Ou a lei processual penal Admitir-se a A aplicabilidade Analógica Mas o código penal Não admite A aplicação analógica Por que o código penal Não admite A aplicação analógica Vamos reiterar Em razão Desse posicionamento Porque Essa aplicação Ela estaria sendo Uma vinculação Um engessamento Em cada situação Então Essa situação Ela não é possível Bom Agora que nós concluímos Esse dispositivo De ordem Técnica Vamos diretamente As matérias Do nosso enfoque Principal Vamos iniciar Especialmente Nos crimes No caso do estupro E vamos examinar Esse Vamos fazer um breve comentário Vamos fazer um comentário De ordem doutrinária Bem como Vamos analisar Também Os principais Pressupostos Jurisprudenciais Agora Nós vamos Examinar Os elementos Do artigo 213 Do código penal Nós estamos falando Do código penal Agora o código De processo penal Nós vamos Deixar de abordar Esse tema Vamos diretamente Ao assunto Então O artigo 213 Ele determina O seguinte O que o legislador Quis dizer Título 4 Dos crimes contra a dignidade sexual Capítulo 1 Dos crimes contra a liberdade sexual Artigo 213 Constranger alguém Mediante violência Ou grave ameaça A ter conjunção carnal Ou praticar Ou permitir Que com ele Se pratique Outro ato Libidinoso Agora É importante Nós salientarmos Que quando o legislador Ele descreve Esse dispositivo No artigo 213 Ele foi bastante Enfático E bastante Didático O que que ele quis dizer Constranger alguém Mediante violência Ou grave ameaça Esse Mecanismo Previsto no código penal Ele Não só prevê Essa figura penal Da introdução Do órgão Viril Masculino Com o órgão genital Feminino Então Ou seja Ele quis demonstrar Que não só Esse Esse Mecanismo Dessa introdução Está em curso Nessa situação Ele aborda também Qualquer um outro Ato libidinoso Agora Nesse ato libidinoso É importante Salientar Que é a prática De outros elementos De ordem sexual É que pode Transmitir também E violar o tipo penal Mas olha Poderia falar Mas professor Nós precisamos De entender O que que são Esses atos Libidinosos Esses elementos Então Nós vamos fazer Uma breve introdução De alguns elementos De ordem técnica Com a finalidade De demonstrar Esses principais Conceitos De ordem técnica Objetivando A esclarecer Para o nosso estudante Quais são esses elementos Por quê? Porque ele tem uma linguagem Muito técnica Não é uma linguagem Familiarizada As pessoas não estão Habituadas a trabalhar Com esse procedimento Então vamos ver Quais esses dispositivos Esses elementos De ordem técnica Primeiro Primeiro A palavra Subrepetício A palavra Subrepetício Ele está querendo Dizer o que? Esse subrepetício É retirado Com Formas De técnicas De sutilidade Objetivando A transmitir Um mecanismo Com o objetivo De fazer Com que a pessoa Não percebeu Ou seja Um artifício Uma forma De sutileza Para que ele Não perceba Necessariamente Qual a forma Que ele está Utilizando Em relação a isso Então a subrepetibilidade É um mecanismo Que ele está Utilizando Com o objetivo De praticar Um ato De natureza Sexual E que ele Cria de forma Subrepetício Então essa expressão Tem essa finalidade Vamos ver Um outro dispositivo Que ele coloca A palavra Por exemplo Deletério Que significa Estúpido Que é uma forma Uma forma Agressiva De ele praticar Aquele Mecanismo Bom Posteriormente Ele usa a expressão Questuário Esse questuário Ele visa A questão do lucro Essa expressão Ele está falando Do lucro Eu poderia falar Mas por que Que nós vamos examinar Essa questão do lucro Porque quando Nós formos examinar Posteriormente A prática Desses elementos De ordem sexual Ou que agride A dignidade sexual Nós vamos observar Que tem um fator Interessante Ele pode Visar o lucro Quanto pode não Visar o lucro Ou seja Esse mecanismo Ele pode ter Uma finalidade De natureza Específica Quanto não Específica Por isso é que Nós temos que ter Esta forma De poder caracterizar Isso para saber Qual o real Objetivo Que o indivíduo Está utilizando Desses mecanismos Vamos examinar Os outros Os outros elementos A palavra Pederastia É o sexo Entre adulto E menor Por que Porque Essa expressão Aqui Nós temos Uma diversidade Muito grande De mecanismos De natureza sexual Então portanto Ao praticar Essas formas De natureza sexual Nós temos que Distinguir Por que Porque qual o tipo De elemento De natureza sexual Que ele vai praticar Ele pode praticar Com pessoas adultas Com pessoas do mesmo sexo Ou de sexo diferente Bom O coito Interfemore Essa expressão Ele significa Que Esse coito Interfemore Seria A penetração Ou aquele ato Que visa O objetivo De buscar O prazer Do ato sexual Com a finalidade De Incrementar isso Mas isso ocorre Como? Nos membros inferiores Ou seja É a utilização Do órgão viril Masculino Por exemplo Com a forma De aplicação Nos órgãos inferiores Então isso também É uma formalidade Ou seja O legislador Qual foi o objetivo Foi proteger Esse mecanismo Por quê? Porque ele não necessariamente Significa Que ele está Utilizando A prática De natureza sexual Ou seja Ele Ele objetivou A criar Formas De evitar A propagação De qualquer elemento De ordem sexual Que não seja Necessariamente A penetração Ou seja O objetivo É esse É frear A vontade Voraz Do indivíduo Da prática De natureza sexual Mas observe bem Lembrando Quando não tem O consentimento Da pessoa Ou seja Ela se transformou Em vítima Vamos ao outro dispositivo Pra poder esclarecer Ficar mais fácil Pra nós entendermos O rufianismo É a exploração Da prostituição Alheia Por que que ele tem Esse mecanismo Da prostituição Alheia? Esse rufianismo É uma forma Do incentivo Essa forma É pra essa conclusão Vamos concluir Essa parte E por exemplo O safismo E o tribadismo É a homossexualidade De natureza feminina Pudica A palavra pudica Que tem poder Pudor Ou seja Da parte Interna O uranismo É a homossexualidade E a platônica Sem interesse Mundânico Ou de natureza sexual Bom Nós concluímos Esses elementos De ordem Esclarecedoras Agora vamos chamar A nossa pergunta O nosso primeiro dispositivo Pra nós entendermos Como vai funcionar Essas questões Qual é a ação penal Adequada para se propor Apuração do ato Infracional Sim A ação penal Ela é pública Condicionada A representação Vamos fazer uma breve Observação Com relação a isso Nós sabemos Que a ação penal É pública Condicionada A representação Incondicionada E ou A queixa crime A ação penal Pública Condicionada A representação É aquela Em que precisa De uma peça Ou seja A vítima Precisa Necessariamente De Para desencadeamento Desta ação Com o objetivo Necessariamente De como se fosse Uma espécie De autorização Para que o ente estatal Ele precisa De desencadear A ação penal Dessa natureza Agora É importante Nós salientarmos Para todos os nossos Alunos Estudantes A todas as pessoas Que nos assistem Que o objetivo É essa ação Ela é penal Pública Condicionada A representação Porque se eventualmente A vítima Não quiser A propositura Dessa ação penal Ela pode entender Que isso pode Trazer um constrangimento Ou seja O desgaste Pode ser mais intenso Necessariamente Do que Aquilo Que aqueles danos Que ela sofreu Portanto Ela está condicionada A ação A representação Dessa peça Retornando A esses elementos De ordem Interessante Que eu gostaria De colocar Para que nós Examinássemos Esse dispositivo Vamos ler O que que a doutrina Está pensando Sobre esse elemento E nós vamos fazer Um breve comentário Sobre esse dispositivo Observa bem Lembrando Que esta doutrina Nós estamos examinando De acordo Com o artigo Que nós estamos Em comento Ou seja O artigo 213 O artigo 213 Como nós colocamos É o estupro E essa doutrina Ela vai nos apresentar A visão Daqueles elementos O que que é Essa finalidade doutrinária O que que o doutrinador O que que aquele escritor Está pensando Por que Porque o legislador Ao construir O código penal O código de processo penal Ou qualquer outro Ordenamento jurídico De natureza qualificatória Ou codificatória Ele precisa necessariamente De abordar o tema Mas ele não consegue Necessariamente Ele esgotar Todos os temas Então qual o mecanismo Para poder esclarecer Vem a doutrina E essa doutrina Ela descreve E explica O que ele está pensando Sobre isso Então vamos examinar O que que o nosso doutrinador Nesse comentário Do código penal Está pensando sobre isso Olha Ele diz o seguinte Nos crimes contra a dignidade sexual Visando Lei 11.106 De 28 do 13 de 2005 E principalmente A lei 2015 De 7 do 8 de 2009 Promoveram Uma reforma profunda No título 6 Da parte especial Do código penal Então Ou seja Não se esqueça Nós estamos Nós já Descrevemos Esses dispositivos Analisamos O artigo 213 E estamos comentando A visão doutrinária Do aplicador Desse dispositivo Com relação a Essa matéria Que nós estamos abordando Visando adaptar As normas penais Às transformações Nos modos de pensar E de agir A sociedade Em matéria sexual Olha É interessante Nós salientarmos Que quando o legislador Ele descreveu Esse dispositivo Lembrando Que na visão anterior Do código penal Do dispositivo Que tratava Dessa questão Ele falava O seguinte Que o crime De estupro Caracteriza Com a introdução Do órgão Viril masculino No órgão Genital feminino Ou seja Na vagina Inclusive Me permite Essa observação Apenas de caráter Didático Para nós Não podermos Incorrer Nesse erro O doutrinador Ele usa Uma redundância E ao mesmo tempo Além da redundância De ordem técnica Ele comete Um erro De técnica jurídica Porque ele fala assim A penetração Do órgão Viril masculino Na vagina Da mulher Claro que a vagina Só pode ser da mulher Então estou colocando isso Para que os nossos estudantes Não incorram Nesse erro Porque é um erro De ordem técnica Mas olha Quando nós estamos falando Sobre essa doutrina É importante nós Alientarmos Que nessa visão Doutrinária Qual que foi a finalidade Do doutrinador Com base Nesse dispositivo Aproveitando Essa oportunidade É interessante Nós ressaltarmos O seguinte Que Quando o legislador Ele faz Ele constrói A estrutura Do código penal Vem posteriormente O doutrinador Para explicar Então ele quis dizer O seguinte Que aqui nós temos Matéria de ordem filosófica Temos também Matéria de ordem jurídica E portanto Nós vamos utilizar Essas ferramentas Esses instrumentos Esses mecanismos Para disciplinar Essa matéria Por quê? Porque para evitar Que ele exceda No seu entendimento E as vítimas Sejam Sejam Pessoas vulneráveis A prática Desses atos De natureza Dessa forma Dessa insurgência E com o objetivo Também De que O agressor Ele tenha Uma forma De limite E posteriormente Possa acionar O Estado Juiz Para aplicação Desses elementos De ordem De punibilidade Mas olha Nós precisamos De dar sequência A esses elementos Doutrinários Porque eles são Muito importantes Para entender O nosso mecanismo Lembrando Que nós estamos Abordando O artigo 213 Do estupro Do código penal Não confundir Nós estamos Falando sobre O código de processo penal Mas o código penal Nessa sequência O doutrinador Ele volta e coloca Abandonando A visão tradicional Dos costumes Esses costumes Aqui Ele quis dizer O seguinte Aquelas práticas Daqueles elementos Que existiam Antigamente Quando ele falou No código penal Daquela questão Da prática Dos costumes No código penal Na visão antecessora Antes da reforma Desse dispositivo Ele abordava Os temas Dos costumes Então hoje Ele fala o que? Dos crimes Contra a dignidade sexual Por que ele fala Dos crimes Contra a dignidade sexual? Porque ele quis Transmitir Um enfoque maior De mais importância Então vamos Dar sequência Ao nosso estudo Doutrinário Então Nessa visão Dos costumes Como objeto central De tutela O legislador O legislador Eliminou Alguns Anacronismos Frutos de preconceitos E moralismos Arraigados Da sociedade A época em que foi Elaborado O código penal Olha Quando ele falou Sobre essa questão Desses elementos Desse anacronismo Ele É importante Nós salientarmos Que Antigamente Antes Da revogação Desse dispositivo Um mecanismo Que era considerado Crime Era o adultério Por que o adultério? Ou seja A falta De fidelidade De um dos Cônjuges Com o seu Companheiro Ou seja Ele Esse Esse mecanismo Ele visava o seguinte Olha Se você Ter um outro Relacionamento Com outra pessoa Fora da sociedade Conjugal Você está cometendo Um ilícito penal Por que que está cometendo Um ilícito penal? Porque ele Entendeu O legislador Entendeu Que isso Era uma forma De preservar A questão moral Mas posteriormente O Legislador Ele teve Uma visão Excêntrica Com relação a isso Ele falou Não Mas eu não entendo Que isso É questão de moralidade Mais Então O que que eu vou fazer? Eu vou retirar Eu vou apagar Eu vou deletar Eu vou tirar Definitivamente Do mundo jurídico A existência Desse mecanismo Por que? Porque o que que eu tenho Com isso? O que que eu como legislador Tenho a ver com isso? Com relação Ao indivíduo Que faltou Com a fidelidade Com o seu cônjuge Eu vou apagar isso Por isso É que o doutrinador Ele usa a expressão Em relação A questão dos costumes Então ele falou assim Não Isso é um anacronismo Eu não posso manter Esse dispositivo mais Porque está superado Vamos dar sequência A esse dispositivo Da visão doutrinária Posteriormente Nesse sentido Se orientou De forma De vários tipos Penais Buscou-se Um tratamento Igualitário Entre homens E mulheres Como sujeitos passivos Dos crimes sexuais Olha É interessante Nós salientarmos Que quando o legislador O doutrinador Ele criou Essa nova visão Ele se baseou Na constituição Da república A constituição De 1988 Porque lá No quinto constitucional Ele descreve Todos esses elementos De ordem e importância Ou seja O quinto constitucional É a nossa referência Ele é uma espécie De pré-requisito Para aplicação Nos demais dispositivos Da mesma forma Que nós utilizamos A divulgação Do artigo primeiro O artigo segundo Do código penal O princípio da reserva legal Lembra no início Da nossa conversa Que nós colocamos Esse dispositivo Ele baseou Então O legislador No quinto constitucional Então ele falou Olha Homens e mulheres São iguais Perante a lei Por quê? Porque essa Essa discriminação De diferença Entre homem e mulher Era uma forma De que Ou potencializava Um dos Dos sexos Ou ele tinha Uma forma De Menosprezar O outro Então o legislador Parece que foi um pouco Acre com a mulher E por isso É que ele criou Esta forma De criar um mecanismo Para proporcionar A igualdade Agora Nessa igualdade Então vamos Retornar A um dispositivo Ainda de Natureza Doutrinária Para poder Concluir Esse esclarecimento Nossa Olha Ele colocou o seguinte A moralidade Pública Para o indivíduo Assim Ao tutelar A dignidade Sexual Protege-se Dos vários Aspectos Essenciais Da dignidade Da pessoa Aquele que Relaciona Com o sadio Desenvolvimento Da forma De descrição Por quê? Porque ele entende Que essa atividade Da rotatividade Ou da natureza Sexual Ele estaria Se ele utilizar A forma De aplicação Ele estaria Excedendo Nesse movimento Então Essa disparidade Esse elemento De natureza Equilibrado É Visa o objetivo Colocar Essa forma Olha Vamos agora Para mais uma pergunta Para esclarecer O nosso estudante Com relação a isso Por favor Como tramita o custo Da ação Para apurar Os crimes Contra a dignidade Sexual Esses crimes Eles tramitam Em segredo Por que Que o Legislador Ele criou Esse mecanismo De tramitar Em segredo É exatamente Para evitar A exposição Da vítima Ao ridículo Então Ou seja Ela estaria Indiretamente O legislador Ele Ele Advogou Digamos assim Para a vítima Ou seja Olha Eu vou evitar Que essa vítima Que sofreu Esse abuso sexual Que ela esteja Exposta à sociedade Então Com essa finalidade De evitar Essa exposição Eu vou manter Esse Essa ação penal Tramitando Sobre o sigilo Quem pode ter acesso A esses autos Processuais Somente Os advogados Que Outra assistente Da acusação Ou advogado De defesa O promotor É o representante Do ministério público E o juiz E se eventualmente A necessidade Da contratação De um perito Para esse estudo Vamos dar Esse sequenciamento Dessa matéria É importante Nós salientarmos O que Que a jurisprudência Está pensando Sobre isso Primeiro Nós precisamos De explicar O que Que é a jurisprudência A jurisprudência É um mecanismo Que os tribunais Desenvolvem A respeito Dos julgados E tenta Criar Uma forma De equilíbrio Por que Porque quando Ele for Fazer a aplicabilidade Desse dispositivo Desses mecanismos De como Ele está interpretando Ele está demonstrando Para Uns tribunais Os próprios tribunais E está demonstrando Para a sociedade Qual a forma Que ele está julgando Aquilo Ou seja Numa fase De julgamento O aplicador Dos dispositivos De natureza penal Ele pode Por exemplo O juiz da primeira instância Ao julgar um elemento Ele vai buscar O que os tribunais Daquele que está Afeto Aquele juízo A respeito Desses elementos Então ele vai falar O que que o tribunal Julgou Para um caso Ter uma certa Semelhança Contra isso E se eu posso Aplicar Essa jurisprudência Portanto nós vamos Fazer a leitura Dessa jurisprudência Vamos fazer um breve Comentário Para nós entendermos O que que os tribunais Estão pensando Especificamente Sobre esses elementos Concurso de agentes No crime de estupro Supremo Tribunal Federal É coautor dos crimes Contra os costumes Estupro e atentado Violento ao pudor Aquele que concorre Eficazmente Para a prática Dos delitos Imobilizando A acompanhante A vítima Facilitando assim A atuação Do executor Ainda que não chegue A manter a relação Sexual Ou atos libidinosos Olha É importante nós Salientarmos o seguinte Naquela visão Aquilo que nós estudamos Sobre os diversos Participantes Da escalada criminal Nós temos o autor O coautor O partícipe Esse coautor Qual foi a visão Do julgado Do Supremo Tribunal Federal No que tange A esse concurso Desse agente A essa participação Ele quis dizer o seguinte Ele pode Não ter necessariamente Tido uma relação Sexual com a vítima Mas ele tem Uma coautoria Ou às vezes Dependendo do caso Uma condição De partícipe Por quê? Porque ele pode Usar várias formas Como que o Vamos entender Como que o partícipe Ou o coautor Ele estaria Utilizando Para essa finalidade Então No momento De Objugar-se O poder Físico Ou a coação Psicológica Moral Irresistível Um desses Indivíduos O autor Que vai praticar A conjunção Carnal Ele pode Ter um auxiliar Para que Imobilize A vítima Para que ele Possa conseguir O seu intento Então O objetivo Foi esse Ou seja Olha Vocês todos Serão punidos Por quê? Porque nós vamos ver Posteriormente Que tem uma visão Máxima do código penal Que ele diz o seguinte Quem concorre Para o crime Incide nas penas A ele Combinada Vamos concluir A leitura Desse dispositivo De ordem Jurisprudencial E após Essa leitura Nós vamos Então Proceder A leitura Desse outro dispositivo Que nós colocamos De qual A ocorrência Que o indivíduo tem Sobre a participação No crime Bom Então o Supremo Dando continuidade Ele colocou Mesmo que não chegue A manter a relação sexual Ou os atos libidinosos Diversos da conjunção carnal Qual ofendida É coautor Do delito De estupro Então eu quero Enfatizar isso aqui Ele é coautor Do delito de estupro Por quê? Porque ele está usando Objurgando o poder Físico dele Para imobilizar a vítima Para que Aquele que pratica A conjunção carnal Que ele possa obter Sucesso Na evolução Do seu intento criminoso Então Ele colocou Concorre eficazmente Para sua consumação Ainda que não tenha Mantido relações sexuais Com a ofendida No mesmo sentido Ou seja Ele quis demonstrar O quê? Que ele Está utilizando Esta forma Ele não praticou O ato sexual Mas ele teve Uma forma participativa Ele pode ser o quê? Partícipe E pode ser O coautor Vamos ao artigo 29 do código penal Para nós esclarecermos Este dispositivo Este artigo Do código penal Ele vai Dar embasamento Aquilo que nós colocamos Quem de qualquer forma Qualquer modo Concorre para o crime Incide nas penas A este Combinado Na medida De sua culpabilidade Parágrafo Primeiro Se a participação For de menor Importância A pena Pode ser Diminuída De um Sexto A um terço Se algum Dos concorrentes Quis participar Do crime Menos grave Ser-lhe-á Aplicada A pena Desde Essa pena Será aumentada Até a metade Na hipótese De ter sido Previsível O resultado Mais grave Olha Nós precisamos De ser bastante Claro Nesse sentido Aqui O legislador Ele quis dizer o seguinte Quem de qualquer forma Concorre para o crime Incide nas penas A ele Combinada É importante Nós salientarmos Que Esse autor Que praticou Ele Ou co-autor Ou partícipe Ele receberá A mesma pena Não Olha O legislador Ele foi sábio Ele não falou Olha Ele vai O fulano Foi condenado A 10 anos De reclusão O outro Foi condenado A 20 anos De reclusão O outro Foi condenado A 15 anos Por que Que ele faz Esse escalonamento Cronológico De tempo De aplicabilidade De pena Por que Porque A participação Dele Foi de uma forma Então Não seria O legislador Foi sábio Não seria Seria uma parte Guinara Do legislador Ou uma falta De estrutura Técnica dele Se ele aplicasse Esse dispositivo Na mesma Proporcionalidade Olha Se eu tive Uma participação Maior E o outro Cometer um crime Mais intenso Por que Que eu vou receber A mesma pena Nessa mesma Visão Ou seja O legislador Ele foi sábio Então ele Distinguiu A participação Desses elementos Com o objetivo De aplicar A pena Segundo a participação Por isso É que é importante Que nós Termos colocado Esse dispositivo Do código penal Agora Eu quero Me permita Fazer uma pequena Leitura De um elemento De ordem Doutrinária Para nós Consolidarmos O entendimento Desse dispositivo Por que Porque esse dispositivo Ele é básico Para aplicação Da pena Vamos ver O que o legislador Pensou aqui Sobre isso Ele colocou o seguinte O concurso De pessoas Pode o crime Ser praticado Por uma Ou várias Pessoas Em concurso Que colaborem Moral Ou materialmente Para sua execução Esse concurso De pessoas O concurso De agentes Ou coautoria Ou participação Criminosa Pode ser definido Como a forma Ciente E voluntária Da colaboração De duas ou mais Pessoas Na prática Dessa mesma Infração penal Ou seja Existem determinados Crimes Que a pessoa Pode praticar Sozinho Vamos citar Um exemplo Do crime De estelionato O estelionatário Ele fala Para a pessoa Fala assim Olha O famoso golpe Do achadinho Eu achei Esse dispositivo Aqui no chão Isso aqui É uma loteria E essa loteria Está premiada Mas eu estou Precisando De dinheiro Você me dá Por exemplo 50 reais Você vai lá E resgata 50 mil reais É claro Que o indivíduo Ele precisa Ter um grau De escolaridade Ou de entendimento Pouco pequeno Porque certamente O estelionatário Não vai conseguir Mas é importante Nós ressaltarmos Aproveitando Essa oportunidade Saindo um pouquinho Do nosso foco Que o estelionatário Ele é um indivíduo Preparado Para argumentar Então ele tem A facilidade Para argumentar Tanto é que Nas ações De planejamento Nos presídios As ações criminosas Esses indivíduos Eles são chamados Por quê? Porque geralmente O estelionatário É um indivíduo falante Além de falar bem Ele articula bem A forma da arquitetação Do crime Então Voltando ao nosso foco Qual que é o objetivo? Esse concurso De pessoas Ele tem a finalidade De participar Ativamente O que pode ser Autor Com autor Aquele por exemplo O indivíduo Que imobiliza a vítima O indivíduo Que traz uma faca Por exemplo Para causar um constrangimento De ordem psicológica Na vítima E demonstrar Então nós temos aqui O autor do tipo penal Propriamente dito Na visão do artigo 213 Do código penal E temos a incidência Daquele artigo 29 Do código penal Ou seja Aquele que concorre Para o crime Incide nas penas A ele combinado Mas olha Com relação A esse dispositivo É importante Nós salientarmos Uma questão muito vulnerável Vamos Nós vamos examinar O artigo 59 Do código penal Esse artigo 59 Ele faz um enfoque geral Ele fala sobre A dosimetria E aplicação da pena Por que nós vamos Enfocar esse artigo 59 Para nós entendermos Como que o legislador Ele tratou dessa matéria Quando o juiz Compete ao juiz A aplicação da pena A dosimetria da pena Então nós precisamos De entender Como é que isso vai funcionar Não basta só nós Temos essa visão doutrinária E o artigo 29 Vamos ao artigo 59 Do código penal Artigo 59 Da aplicação da pena Fixação da pena O juiz Atendendo a culpabilidade Aos antecedentes A conduta social A personalidade do agente Aos motivos As circunstâncias E consequências Do crime Bem como o comportamento Da vítima Estabelecerá Conforme seja necessária E suficiente Para a reprovação Da prevenção Do crime Ou seja Vamos fazer Novamente Uma breve introdução O juiz Atendendo a culpabilidade Os antecedentes A conduta social Então Ou seja O juiz Para que ele possa Fazer esta aplicação Desse dispositivo Ele precisa buscar Os ensinamentos Da inteligência Do artigo 59 Por que ele precisa Desse dispositivo Para ele entender Como funciona Ou seja Ele não pode ser arbitrário Ele precisa de levar Em consideração Esses elementos De ordem subjetiva A personalidade E até mesmo Se a vítima provocou Então por exemplo Numa determinada situação Se for um crime De ordem sexual Fala não A mulher usou Do artifício Da roupa Da sensualidade Para exibir E no momento Que eu estava Observando Etc Não me contive Etc Olha Observa Não significa necessariamente Não estou falando Dessa isenção De penabilidade Não Essa punibilidade Ela é inexorável Ela tem que ser aplicada Mas isso que eu estou colocando É uma forma didática De nós entendermos Como funciona Agora Que nós concluímos Esses dispositivos Vamos voltar Para o nosso foco principal Ou seja Aqueles elementos De ordem Técnica Sobre o estupro Olha Nós temos uma visão Doutrinária De extrema importância E muito polêmica Muito se discutiu Eu entendo Até que o doutrinador Ele colocou O verbo Aqui no passado Eu entendo Que esse verbo Tem que estar no presente Porque essa matéria Não foi totalmente esgotada Então ele colocou Muito se discutiu Na doutrina Na jurisprudência A possibilidade Da prática Do crime De estupro Do marido Em relação A mulher A melhor solução Olha só O que o doutrinador Está colocando Ele está tentando Esclarecer Como que nós vamos Buscar a forma Para melhor esclarecer isso A melhor solução Porém É no sentido Da caracterização Do crime Sempre que houver Constrangimento Para a realização Do ato sexual Porque embora A relação carnal Voluntária Seja lícita Ao cônjuge Agora Nós precisamos De esclarecer Isso aqui Um pouquinho Fora da doutrina Para nós entendermos Olha A doutrina É divergente Durante Durante O nosso estudo Nós vamos observar Inclusive os nossos estudantes Ou as pessoas Que interessam Por uma Ter uma visão Geral do direito Ele vai entender O seguinte Que há Divergência Na doutrina Às vezes Um doutrinador Pensa de uma forma O outro doutrinador Está pensando De outra forma Por que ele está pensando De formas Díspares Porque a visão dele Os costumes E o estudo Que ele faz Dessa visão Ele quis dizer o seguinte Ele quis dizer que Se é suscetível A questão Da Prática Do crime De ordem sexual Contra o cônjuge Por que? Uns entendem Que a mulher Tem o dever De ter a relação sexual Com o esposo Com o cônjuge E portanto Não há crime Que se ele tiver Forçado A isso Para a relação sexual Mas a outra visão Doutrinária Ela fala Não, eu entendo o seguinte Que não obstante O débito conjugal Mas nesta visão Desse dispositivo Que nós estamos buscando Desse entendimento Ele vai entender o seguinte Que vai Ele vai colocar o que? Que se isso ocorrer Vai caracterizar o crime Então, portanto Nós vamos Concluir nessa parte Vamos chamar Uma outra pergunta Para nós entendermos Como funciona Esse elemento Por que o legislador Protege este bem? Ou seja Qual o objetivo O princípio? O legislador Ele protegeu Esse bem Por que? Porque ele entende O seguinte Que a relação sexual Principalmente Nesse mundo de hoje Da globalização Da comunicação intensa Das atividades Das práticas Inclusive Hoje Se nós consultarmos Os diversos veículos De comunicação Por exemplo Veículo de comunicação Instantâneo Em tempo real Como a internet Por exemplo Lá nós vamos encontrar Sites De convites Para essas questões Mas Então Isso tem uma certa Naturalidade Mas o legislador Ele visou a proteger O excesso Então O ponto vulnerável O foco de tensão Está no excesso Ou seja Aquilo que o legislador Que o indivíduo Ele pratica Contra a vontade Ou seja Lembre-se Que nós lemos No artigo 213 Do código penal Que o O complicador O foco de tensão É quando o indivíduo Ele usa de meios Inescrupulosos Ou usa a força bruta Para que ele possa Conseguir a sua conjunção Carnal Então Esse foi o objetivo Do legislador Vamos voltar A um outro elemento Também de ordem Doutrinária Olha Nesta visão Nesse elemento Que nós vamos Examinar É mais um outro elemento De doutrina Do comentário Do código penal Vinculado a esse Artigo 213 Quando o legislador Ele fala sobre Quando o doutrinador Fala sobre Esse elemento Ele vai Enfocar um outro assunto Então vamos ver O que ele está pensando E nós vamos discorrer Sobre isso Ele vai falar Sobre o sujeito passivo Sujeito passivo Do crime de estupro É qualquer pessoa Homem ou mulher Excluído somente Os menores de 14 anos E pessoas que Por outras causas Legais Também são consideradas Vulneráveis Porque nesse caso Configura-se outro Delito ou estupro De vulnerável Olha Vamos entender Por que que o doutrinador Ele colocou Nesta visão Ele está dizendo O seguinte Quem é o sujeito passivo O que Primeiro nós vamos Ter que definir O que é sujeito passivo O sujeito passivo É aquele Que sofre A ação Transcrita No tipo penal Que nós colocamos Então Esse é o sujeito passivo E nessa visão Do sujeito passivo Ele quis Transformar Uma outra situação Buscando Os elementos Do quinto Constitucional Da igualdade Entre os sexos Masculino e feminino Então Antes desse dispositivo Que nós estamos estudando Sobre o estupro Ele quis Colocar o seguinte Antigamente Só o homem Era o sujeito ativo Em relação ao crime De estupro E só a mulher Era o sujeito passivo Hoje Ele quis dizer o que Que o sujeito passivo É Pode ser qualquer pessoa Por que Porque ele mudou Essa visão Ele mudou Essa visão Por que Porque ele baseou Também Nos elementos De ordem cultural Na revolução sexual Inclusive No elemento De ordem constitucional Vamos fazer um breve resumo Só para fazer Um feedback Desses elementos Que nós colocamos Então Leitura de artigos Buscou o tratamento Igualitário Entre homens e mulheres Visa A moralidade pública A questão do estupro Pelo cônjuge Nós abordamos esse tema É preciso Que tenha havido Constrangimento Mediante a violência Ou seja Só Me permitam Um breve comentário É preciso Caracterizar a violência Caso contrário Ficou afastado Do tipo penal Do artigo 203 A prova é feita Mediante exame pericial Nós encerramos O nosso tema de hoje E amanhã Nós recomeçaremos A segunda aula Até lá Ficou com dúvidas Sobre o assunto Então mande um e-mail Para nós Saberdireito Arroba stf.jus.br Você também pode Estudar pela internet Acessando o site www.tvjustiça.jus.br Acessando o site Acessando o site Acessando o site